O que o Alexandre de Moraes fez para alguns aqui estariam querendo pedir o impeachment e ainda querendo colocar o senhor na parede com uma falta de respeito muito grande. E quando vossa excelência é desrespeitada, nós senadores somos desrespeitados. Então nenhum senador aqui tem moral para lhe desrespeitar. Nenhum. Nenhum de nós tem. Até porque a postura do presidente Rodrigo Pacheto tem sido uma postura democrática em defesa da democracia e defesa do Brasil. Agora, dizer seus eleitores em Minas Gerais, senador Portinho, para com isso, respeite o presidente. Vossa excelência, presidente, nos representa. Que impeachment, impeachment por quê? Por que você não vai questionar o Elon Musk, seus torcedores de um cara de ultradireita, que lá na Turquia teve que ficar de quatro? Que na China ficou de quatro, que ficou de quatro na Hungria. Na Índia ficou de quatro. Que empresários são esses indianos que estão agora aplaudindo o Brasil em 220 milhões de consumidores? Lá na Zona Franca todo dia tem empresa da China, de qualquer país querendo se instalar, só não se instala. Não é por causa da questão jurídica, não. Nós estamos falando de um país que está crescendo. Nós estamos falando de um país que está gerando emprego. E nós estamos falando de um homem que teve coragem de enfrentar tudo e a todos. Inclusive a maledicência de muitos. Chegaram. 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 Chegaram.